Olá você do signo de Ares, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Hoje trazendo aqui para vocês a leitura da Café Almancia, a leitura da borra do café para o mês de outubro de 2020. Vamos ver quais são os conselhos, avisos e previsões da Café Almancia para vocês nesse mês de outubro. Vamos lá, estamos aqui então com a nossa xícara, tá? Limpinha, vamos preparar, vamos colocar aqui o nosso café então. E à medida que a gente vai colocando café na nossa xícara, você vai mentalizando aí positividades aí para esse seu mês de outubro, tá bom gente? Vamos lá, preparando aqui. Vale lembrar gente que essa é uma leitura geral para várias energias, várias pessoas. Pode ser que o que saia aqui não bata com o seu momento atual. Se isso acontecer, eu sempre, sempre recomendo que você dê uma olhada no seu signo ascendente e no seu signo lunar para que outras mensagens possam fazer sentido para você, tá bom? Você que está chegando agora, já deixa o seu like, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal. Você que já é inscrito, meu muito obrigado, gratidão imensa por ter você aqui sempre conosco, tá? Não se esquece também de dar uma conferida na leitura das cartas, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que foi que se informou aqui na nossa xícara. O que é que nós temos? Vamos lá, olha só. Bom, vamos analisar aqui direitinho o que é que nós temos, o que foi que se informou aqui para esse mês de outubro para os arianos, arianas. Bom, é um mês que eu vejo aqui onde vocês vão ser muito tentados, tá? Eu vejo algumas tentações de alguma forma aí no amor, nas relações, tá? Muito cuidado com as ilusões. Às vezes você está sendo testado, testada para ver se é uma pessoa confiável ou não, tá? Então, tem muito essa questão de outras pessoas tentando testar você, querendo saber até onde você vai. Então, fica mais esperto, mais atento, mais atento esse mês de outubro, tá bom? É um mês que eu vejo também que muitos de vocês podem estar meio tristes, desiludidos com alguma coisa que está acontecendo aí na vida de vocês, no trabalho, na parte financeira, em investimentos que vocês fizeram, tá? Um certo sentimento de tristeza pode prevalecer aí nesse mês de outubro. É importante você erguer a cabeça, tá bom? Não deixar se abater por essas situações e, acima de tudo, aprender com os erros. Muitas vezes é errando que você consegue fazer o certo, tá bom? Então, existe um sentimento, um vazio, né? Para vocês, esse mês de outubro, onde algo como se fosse relacionado ao amor, né? A emoção, a sentimentos, vocês se sentindo sozinhos, sozinhas, tá? É necessário vocês mudarem, de certa forma, o astral, focarem mais no trabalho, no dinheiro, nas coisas que são importantes aí para você, enquanto o amor não aparece, enquanto a situação amorosa não muda, tá bom? Principalmente vocês aí que estão separados, vocês que estão solteiros realmente, tá bom? O pessoal que está separado, que eu digo, é aquele pessoal que já era casado, que separou recentemente, tá bom? Sente um vazio, uma solidão, uma tristeza. Então, vamos mudar isso aí, vamos focar mais no trabalho, vamos focar em produzir, em criar, em ser mais criativos, tá bom? Não se deixe abater por isso, por quê? Porque o amor é assim, sempre que não dá certo, você tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, com outras características, com outra vibração. Então, se abra, não se deixe entristecer, abater, tá? Levanta esse seu ânimo, esse seu astral, para você continuar produzindo, ser feliz, tá bom? Esse não é o momento de se dar ao luxo, de se entristecer, por conta de quem não quer mais estar do seu lado. É hora mesmo aí de você cuidar dos seus projetos, se levantar, dar a volta por cima, tá bom? Avançar na sua vida. Você tem poder, você tem força, você tem segurança, tá? De ser uma pessoa extremamente inteligente, de ser uma pessoa extremamente carismática. Então, você consegue sim encontrar alguém que te faça feliz, tá bom? Muitas vezes é só ter calma, ter paciência, tá bom? Que a pessoa certa aparece no momento certo aí, para vocês. Mês de outubro é um mês de renovação, é um mês de transformação. Transmutar energias vai ser importante para vocês, tá bom? Então, pode aparecer algumas dificuldades nas interações com as pessoas, pode aparecer algumas dificuldades nas interações com as pessoas. Pode ter aí algumas confusões, alguns conflitos também com parentes, com pessoas próximas, de alguma forma. Mas procure não se envolver muito em assuntos de outras pessoas, tá bom? Seja mais ali sério, mais firme, tá? Não se envolva tanto emocionalmente, também falando em outros assuntos que não competem a você, que não fazem parte do seu foco, tá bom? Se é algo que faz parte, que você tá ali, tem tudo a ver, tá ali dentro, tem que tá ali dentro, né? Aí sim, você abraça a causa e vai até o final. Mas em si, é um mês de mudanças, de transformações, de vigiar. Vigiar e orar e vigiar os seus sentimentos, os seus pensamentos, tá bom? Vamos avançar, vamos crescer. Esse mês de outubro traz oportunidades, tá bom? Não se deixe levar por pequenos sentimentos, coisas baixas, coisas que muitas vezes atraem uma vibração negativa pra vocês, tá bom? Meus queridos, minhas queridas, então é isso. Espero que seja um excelente mês, que tenha muita paz, muita saúde, muita alegria na vida de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha e principalmente se inscreve no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, não seja inscrita. Ativa o sininho aí pra você estar recebendo os nossos vídeos sempre, sempre, em primeira mão. Desde já, desejo um excelente mês de outubro, tudo de bom, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.